O Brasil é o campeão mundial de crimes homofóbicos. Só no ano passado, 260 assassinatos foram motivados por ódio aos homossexuais. Apesar desse número estarrecedor, a criminalização da homofobia tem enfrentado resistência de uma parcela significativa da população. A falta de uma lei específica para punir crimes de origem homofóbica tem contribuído para o aumento da violência no país. Entidades de defesa dos direitos humanos repudiam o descaso e condenam o silêncio instalado em torno das agressões aos homossexuais em pleno século XXI. O movimento LGBT do Brasil clama pelo direito à vida. Lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais que lutam pela garantia da cidadania são assassinados barbaramente, vítimas da intolerância. Homofobia e direitos humanos. Este é o tema do programa Inclusão, que começa agora. Declaração Universal dos Direitos Humanos Artigo 1º Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Estas são cenas chocantes que agridem e envergonham até quem está de longe, em casa, assistindo pela TV. O sentimento de impotência invade os lares e assusta famílias inteiras. Testemunhas de um ato bárbaro, cruel e absurdamente desumano. As marcas e cicatrizes expõem a níveis incalculáveis o tamanho de uma tragédia que poderia ter sido evitada. Intolerância, preconceito, certeza da impunidade. No Brasil, a falta de uma legislação específica para punir agressores e homicidas homofóbicos contribui para o aumento da violência. Garante a fundadora do Instituto Brasileiro de Direito à Família, a advogada, Maria Berenice Dias. Temos um vazio legislativo que nos coloca, olha, num dos países, sabe, mais pouco desenvolvidos do mundo, né, com relação, porque não temos uma legislação adequada. Existe uma única referência legal a respeito da orientação sexual. Está lá na lei Maria da Penha, na lei de combate à violência doméstica, que é uma lei que define família, é importante uma relação íntima de afeto. A violência contra os homoafetivos não é uma prática exclusiva de pessoas de comportamento violento. O próprio Estado, responsável por garantir a segurança pública, nem sempre cumpre esta função. O escritor e jornalista Washington Araújo, militante dos direitos humanos, chama a atenção sobre os frequentes atos violentos praticados contra homossexuais pela própria polícia. O nosso sistema de segurança pública merecia ser encharcada de chuvas primaveris de direitos humanos. A visão é a visão autoritária ainda, a visão é uma visão que não se coaduna com os princípios da modernidade. A polícia militar, a polícia civil, não todas, mas um bom número delas, tem sido a causa do sofrimento e do assassinato de centenas e centenas de homossexuais em praticamente todos os estados do Brasil. E isso é uma grande preocupação. Eu tenho sido chamado pelo Ministério da Justiça, pelo comando da polícia militar e da polícia civil, para dar curso de direitos humanos aos seus oficiais. O Estado tem que assegurar que os cidadãos são iguais perante a lei. Então o Estado vai precisar sempre estar fazendo correção das situações de desvantagem de populações que estevam em situação de risco, de opressão, até no caso da integridade, da própria integridade física, moral, psicológica e tudo mais. O Estado tem que garantir isso. O deputado federal Jean Wyllys, homossexual assumido, empunhou no parlamento a bandeira em defesa da diversidade. Indignado com o número crescente de homicídios, ele descreve as cenas de crime praticado contra homossexuais. É muito doloroso dizer isso, mas eu vou ter que dizer, em geral, depois que eles matam, eles furam os olhos, decapita a cabeça, arranca os órgãos sexuais, põe na boca. É uma violência que ela não quer incidir sobre aquela pessoa, simplesmente. Quando um homofóbico que chega a esse extremo de matar um homossexual, ele quer matar toda uma coletividade. O crime incide sobre todos nós. Bater, matar homossexual, parece até que é um direito, porque nós não temos ainda uma lei que diga, olha, isto não pode ser feito. E as pessoas se arvoram no direito de excluir absolutamente da sociedade, da família, na escola, ou seja, os homossexuais, os transexuais, os travestis, toda esta população, né, é alvo de uma absoluta exclusão social. E quem é tão excluído, quem é tão discriminado, como vai achar que tem direitos? As pessoas não nascem intolerantes e preconceituosas. Eu acho que é uma questão de criação, responsabilidade nossa, da minha geração, da geração das pessoas que estão me assistindo, que a gente crie nossos filhos com outros valores. que eles enxerguem que todo mundo é um ser humano e que a orientação sexual do outro não interfere em nada na nossa própria vida. Quer dizer, não há motivos para ser intolerante com o homossexual, para ser preconceituoso com o homossexual. Então, são valores que nós temos obrigação de passar para as futuras gerações para que esses índices cheguem a zero. A homofobia pode ser definida como medo, aversão ou ódio irracional aos homossexuais, explica este especialista em comportamento humano. Etimologicamente, essa palavra vem do grego, né, quer dizer medo daquilo que é igual, né, da mesma coisa. Então, se você for pegar essa definição, a pessoa que é homofóbica, ela teria medo da homofobia e não raiva, como está sendo colocado desde que esse termo foi cunhado por volta de 1971. O que a gente pode entender é que o medo, nesse caso, seria o medo da própria pulsão homoafetiva que determinados homens possam ter, ou mulheres também, porque isso também tem a ver, não é uma coisa somente do gênero masculino. As mulheres também têm comportamento homofóbico. A Igreja Católica repudia atos de violência e manifestações homofóbicas. Entretanto, não aceita a união homofetiva. A Igreja, não só por convicções de ordem religiosa, mas também por respeito à Constituição Federal, que é cristalino, né, assim, né, é algo que merece única e simplesmente uma leitura simples, né, quando o texto fala especificamente em homem e mulher, a Igreja é absolutamente contrário a essa tentativa de se associar à ideia de família, à união de duas pessoas do mesmo sexo, e igualmente à ideia de casamento a duas pessoas do mesmo sexo. Os evangélicos dividem a mesma opinião com os católicos. Eu acho que a sociedade tem a família como um fundamento principal de todas as suas instituições. Chegou à conclusão, nesses milhares e milhares de anos do homem sobre a terra, de que o fundamental, o divino, é aquilo que está no primeiro livro da Bíblia. Para cada Adão, uma Eva. Para cada Eva, um Adão. Eu defendo isso. Acho que se nós colocarmos no texto da lei um arranjo de família diferente disso, nós estaremos, talvez, atendendo o interesse de uma minoria, mas violentando algo que, na minha opinião, deve ser consagrado na lei. Nós somos contra os religiosos, os evangélicos e religiosos dessa nação, são contra a prática do homossexualismo. Interpretando a Bíblia sagrada, eu tenho que ter o direito constitucional de dizer que sou contra, que não quero para os meus filhos, não quero para os meus netos. A bandeira com as cores do arco-íris, símbolo da comunidade LGBT, é presença obrigatória em todos os lugares onde são realizadas paradas do orgulho gay, seja em São Paulo, no Rio de Janeiro, ou em outros estados, o objetivo do evento que reúne milhares de pessoas é sempre o mesmo. A busca pelo reconhecimento dos direitos fundamentais da população homoafetiva do país. O antropólogo Tony Reis, presidente da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, diz que nunca se matou tanto homossexual no Brasil como agora. Hoje nós temos em torno de 3.300 homossexuais que foram barbaramente assassinados por serem homossexuais, por serem gays, lésbicas, travestis ou transexuais. Então isso é um problema sério e que a gente está fazendo um trabalho tanto na área da educação, com o kit Escola Sem Homofobia, com a questão da criminalização da homofobia através do projeto de lei da Câmara 122, que criminaliza todas as formas de discriminação, inclusive a por orientação sexual e identidade de gênero. Por que as pessoas têm tanta aversão aos homossexuais? Olha, eu acho que é porque eles não conseguem ou não conseguiam, porque agora com essas técnicas de reprodução assistida, parece que eles não conseguem cumprir aquele designo bíblico de crescer e multiplicar. A advogada lidera um movimento nacional para a formação de comissões da diversidade sexual vinculadas à OAB. A ideia é elaborar um estatuto específico para a causa homoafetiva. No dia que peguei a minha carteira na Ordem dos Advogados, com a mesma mão entreguei um pedido de criação de uma comissão da diversidade sexual no âmbito do Rio Grande do Sul. Já tem 35 comissões criadas em um emandamento no Brasil, e vamos ver agora então um movimento nacional nesse sentido, que a Ordem dos Advogados Nacional se movimenta e se faça um estatuto. Nós vamos trabalhar para que essa normatização seja feita. Mas, na minha visão, o inovador é que ele é um estatuto completo de diversas áreas. E não só de uma área penal, não só de uma área trabalhista, não numa área só civil, mas englobando todas as áreas do direito onde essas relações homoafetivas têm as suas consequências. Para a ministra do Superior Tribunal de Justiça, Nancy Andrigue, a sociedade deve aprender a conviver com as diferenças para a construção de um país sem violência. No momento em que o Legislativo e o Judiciário harmonizarem o reconhecimento dessas instituições, seja com que nome for, a paz social voltará. Não há paz social e não há aprendizado de respeito se nós não temos uma lei ou então decisões judiciais fortes, seguras, que impeçam esse tipo de intolerância. Não há forma. Não é só punindo. Primeiro nós temos que mostrar como é e como funciona a convivência social para depois exigir dessas pessoas comportamento adequado. Um projeto que estava arquivado no Senado pode representar uma arma poderosa na luta contra agressões homofóbicas. A aprovação de uma lei específica para criminalizar a homofobia tem potencial para diminuir sensivelmente a onda de violência instituída no país contra o grupo LGBT. Entidades de defesa dos direitos humanos dizem que a criminalização da homofobia é necessária e urgente. A proposta prevê ainda alterações na consolidação das leis do trabalho, entre elas o pagamento de multa e até prisão para quem excluir ou impedir por preconceito o ingresso de homossexuais no mercado de trabalho ou negar oportunidades de ascensão profissional. Para desarquivar e colocar o projeto em análise e votação, a senadora Marta Suplicy se empenhou e acabou conseguindo a assinatura e a adesão de 27 senadores. Essa é uma história de vida minha, o combate à homofobia, direito de cidadania das pessoas LGBT. Então, eu não hesitei que tinha que resgatá-lo e agora ele vai para a Comissão de Direitos Humanos e para mais uma comissão e nós esperamos colocá-lo em votação. É um projeto, na realidade, que combate as agressões que se fazem aos homossexuais. Então, esse tipo de criminalização que coloca equiparada ao racismo é o que a gente quer que seja punido. Embora polêmico e sem data definida para ser votado nas comissões e no plenário do Senado, o projeto já conta com a aprovação de um número expressivo de senadores. Qualquer tipo de violência, qualquer que seja ele, tem que ser combatido. Eu acho que nós não podemos permitir o avanço ou a discriminação ou o avanço da violência é por qualquer tipo de coisa. Inclusive, a discriminação sexual é uma opção pessoal e deve ser respeitada. Eu sou favorável que a gente inicie essa discussão com toda a serenidade e, obviamente, não só criminalize, mas a intolerância no país, a intolerância pela opção, seja opção sexual ou religiosa, tem que ser combatida no Brasil. O Brasil sempre foi um país plural. Então, esse projeto vai nos dar a oportunidade da gente debater com a sociedade em conjunto. Obviamente, que todas as visões têm que ser ouvidas. E aqui no Senado, eu acho que é o espaço adequado. Na verdade, muito já foi feito em relação a isso. E até mesmo, sem que nós tenhamos uma legislação específica, muito já foi feito no sentido de impedir e de punir as manifestações de intolerância, de agressão, de violência ou de discriminação que são praticados contra as pessoas que têm orientação sexual, digamos, homossexual. E como tal, nós acreditamos que vai ser apenas um processo de cristalização de um sentimento que a sociedade brasileira já tem. A ideia de ter um instrumento que penalize quem discrimina as pessoas em razão da sua orientação sexual é uma ideia que vai na linha da defesa da dignidade da pessoa humana. Assim como eu não admito a discriminação em função da religião da pessoa, em função do gênero, em função da origem étnica da pessoa, eu acho que a orientação sexual também não pode ser razão de discriminação. olha, você está fora do seu emprego porque você é homossexual. Que coisa é essa? Não é possível. Outros setores da sociedade apoiam e pedem a aprovação imediata da proposta. A Ordem dos Advogados do Brasil é um deles. Nós da Ordem gostaríamos que a questão da homossexualidade, as questões jurídicas do grupo LGBT fossem discutidas mais amplamente, não só na área penal. Já a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil é contra. O advogado Hugo Sarubi, que representa a entidade católica, explica por que o Congresso Nacional não deve votar a favor da matéria. Há um risco muito grande dessa tipificação ser utilizada de uma forma perigosa, de uma maneira até danosa. Eu não posso, eu não preciso me esforçar muito para imaginar que essa restrição à manifestação homoafetiva seja um novo crime que se contraponha a algumas liberdades que hoje nós temos, como liberdade de crença, liberdade de manifestação, liberdade de associação. Quem é que garante que a pregação de um padre ou de um pastor ou de um rabino sobre determinadas condutas que, do ponto de vista religioso, são consideradas condutas inadequadas, sejam consideradas uma manifestação criminosa? Eles não vão ser impedidos de fazer seu culto e falar o que eles quiserem no púlpito das suas igrejas. Entretanto, na TV, nos programas de TV, já que a TV é uma concessão pública e sendo uma concessão pública ela tem que respeitar a diversidade e os direitos humanos, um pastor não pode ir nos seus cultos eletrônicos demonizar uma sexualidade. Entendeu? Então, por isso, eles estão preocupados. As igrejas podem continuar suas atividades tranquilamente desde que elas permitam que as pessoas tenham dignidade humana e vivam como querem. O presidente da Frente Parlamentar Evangelica da Câmara, deputado João Campos, é radicalmente contra a proposta. É imprestável esse projeto. ele é impreciso, a técnica legislativa não se aproveita nada, o projeto é inconstitucional porque ele faz com que os membros da comunidade homossexual no Brasil sejam a casta, privilegiada, à parte. Então, é uma lei que é um absurdo. Esse projeto tem a nossa posição contrária e nós vamos rejeitá-lo, não tenho dúvida disso. Caso o projeto sofra alguma alteração no Senado, imediatamente ele retorna para a Câmara. Lá, os deputados é que vão decidir se aprovam ou arquivam de vez o projeto. Como é que você vai votar uma lei, fazer valer uma lei que o cidadão brasileiro não pode contrariar um homossexual? Contrariar no sentido de não concordar com a prática dele. Criar uma lei para apresentar para nós, para a sociedade, um grupo especial que é o grupo LGBT, esse segmento, é também constitucional. A gente está vendo agora o Oriente Médio ser sacudido pela população no sentido de derrubar ditadores, de derrubar teocracias, ditadores que sempre agiram em nome de Deus, oprimindo o povo, punindo mulheres, apedrejando mulheres, condenando homossexuais à morte, ou seja, quando a gente vê o Oriente Médio se sacudir contra a sua opressão, nós aqui no Ocidente, num país jovem, num país que quer ser o país do futuro, num país que hoje está caminhando para se tornar uma potência econômica, a gente vê esse país retroceder em termos de lei no legislativo por conta do fundamentalismo religioso. Tem o mais singelo projeto, que agora foi desarquivado, ainda bem, o PLC 122, que a única coisa que quer que diga que um elementar direito assegurado na Constituição é o direito de não ser discriminado, ou seja, que diga que é crime discriminar homossexuais, como é crime discriminar negros, como é crime discriminar mulheres, é crime discriminar homossexuais, nem isso avança. Para a ministra Nancy Andriti, do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de leis específicas dificulta o julgamento de ações ligadas aos interesses LGBT e faz com que cada juiz interprete os processos de acordo com suas convicções. Não é uma questão de ser favorável ou não ser favorável. Eu tenho que buscar a igualdade entre os cidadãos e, acima de tudo, o que me manda a Constituição lutar e encontrar saídas legais, seja por qualquer modo de interpretação, mas para que eles sejam felizes e respeitados. A ex-desembargadora Maria Berenice Dias acredita que o judiciário tem colaborado com as decisões referentes à causa LGBT. A sociedade vai começar sendo regulada pelas jurisprudências dos tribunais e sempre as leis feitas com base no que vem decidindo a justiça, elas são leis um pouco mais sensíveis, elas são as leis mais atentas à realidade da vida. Declaração Universal dos Direitos Humanos Artigo 1º Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com o espírito de fraternidade. E no próximo bloco você acompanha a história de vida de um casal homoafetivo masculino. O Inclusão volta já! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL